Começa agora o programa Momento da Palavra Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Mais uma vez, estamos na presença do Senhor E na presença do Senhor, diz a Bíblia que Há abundância de alegria Por isso nós estamos felizes Porque a felicidade que o Senhor nos proporciona Não é felicidade derivado de bens materiais De algo que recebemos aqui na terra Verdade é que a benção da alegria que nós sentimos em nossos corações É proporcionada pelo Espírito Santo de Deus É Deus quem nos dá E ninguém pode roubar aquilo que o Senhor nos deu Muitas vezes você recebe um carro, uma casa Algo assim, material E você fica triste Quando você perde Ou quando você é roubado Não é verdade? Mas a alegria Que é proporcionada pelo Espírito de Deus É muito mais excelente Aquilo que o Senhor nos deu Colocou dentro de você Ninguém pode roubar Porque está fundamentado Está arraigado Está alicerçado dentro de você E o inimigo não rouba Não tira Porque veio do céu O que é do céu Ele não tem poder de roubar Glória a Deus Então Irmãos e irmãs Muitas vezes Você não conseguiu O objetivo de algo material No ano de 2020 E muitas vezes Trouxe até um pouco de frustração Mas eu quero trazer a sua memória O que você tem É algo muito precioso Que vai além daquilo material Que você não recebeu A Bíblia diz que nós fomos comprados Não foi com prata Não foi com ouro Não foi com pedras preciosas Mas você foi comprado Com o precioso Sangue de Jesus Cristo Que foi derramado Lá na cruz do Calvário Louvado seja Deus Meus irmãos A Bíblia diz Até aqui Nos ajudou o Senhor Ebenézer Até aqui Nos ajudou o Senhor Para chegar Nesta frase Primeiro Samuel Capítulo de número 7 Versículo de número 12 Tem uma trajetória Muito importante Que hoje Não dá para Nós relatarmos aos irmãos Mas a verdade é Que o povo Estava afastado Do Senhor O povo estava distanciado Da presença do Senhor E a Bíblia diz que Samuel Ele fez com que o povo Se arrependesse Do seu caminho Do seu erro E a Bíblia diz que Quando Samuel Estava administrando A benção Do arrependimento Ao povo A Bíblia diz Que os filisteus Os príncipes Dos filisteus Souberam Que o povo Estava se voltando A Deus E eles vieram A guerrear Contra o povo De Israel E a Bíblia diz Que o povo Se arrependeu De todo o coração E disse a Samuel Samuel Não pare De clamar Ao Senhor Nosso Deus Por nós E a Bíblia diz Que quando Samuel Estava orando Apresentando O sacrifício Pelo arrependimento Do povo O povo Estava se voltando A Deus E Samuel Na hora Do sacrifício Os filisteus Apareceram Para Exterminar O povo De Deus E a Bíblia diz Que Samuel Apresentou O sacrifício Ao Senhor E o Senhor Recebeu O sacrifício Deus recebe Irmão e irmã O seu sacrifício Aquilo que você Tem feito Aquilo que você Tem realizado Deus Tem cheirado Como um incenso Suave Está em depósito Do Senhor Na hora certa No momento certo Deus Vai responder A sua A minha E a nossa Oração E Samuel Disse a Deus Deus O povo Se arrependeu O povo Está retornando A adoração Ao Senhor Responde Responde Oh Deus A minha Oração E a Bíblia Diz que Quando os inimigos Chegaram Deus Respondeu Dos altos céus A Bíblia Diz que Deus Trovejou Sobre os Filisteus E os Aterrou De tal Modo Que nunca Mais eles Vieram Na administração De Samuel Contra O povo De Deus Meus irmãos As nossas Ferramentas Muitas Vezes São limitadas Muitas Vezes É o médico É o advogado Muitas Vezes É a influência Que muitas Vezes Nós Precisamos Mas eu quero Dizer Os irmãos As ferramentas Que Deus Tem Ultrapassa Os nossos Pensamentos E as nossas Limitações Humanas A Bíblia Diz aquilo Que o olho Não viu O ouvido Não ouviu E não subiu Ao coração Do homem São as coisas Que Deus Tem revelado Para a sua Igreja Fique certo Irmão Irmã Que neste ano De 2021 Assim como o Senhor Foi contigo Vai continuar Rogamos a Ele Para que as Ferramentas Que Ele tem Nós fazemos uso São ferramentas Espirituais Ele tem Toda a natureza Em favor Da sua igreja Ele trabalha Por nós Ele peleja Por nós Confia nele E a sua Vitória Será certa Em nome De Jesus Amém Deus abençoe Obrigado Momento Da palavra Da palavra name De Jesus Diz